Estamos aqui com o professor doutor e professor Marcos Boulos, professor da Faculdade de Medicina da USP, infectologista. Muito obrigado por aceitar o convite. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu agradeço também poder participar do seu programa. Ele é um dos especialistas que o governo de São Paulo consulta para eventuais medidas contra a pandemia, já que os governos precisam consultar os cientistas, as pessoas que entendem desses assuntos. E a gente vai falar, então, sobre, para avaliar como que a gente vai ser a convivência com a COVID-19 daqui para frente. Depois que a pandemia passou por uma série de etapas, agora estamos em uma etapa um pouquinho diferente. E vai se consolidando, doutor, um cenário de queda de contágios e óbitos pela COVID-19 em todo o país, conforme vai avançando a vacinação. Ainda não é na velocidade que a gente gostaria, não é com a segurança que a gente gostaria, às vezes dá uma subidinha, uma caidinha, né? Mas a gente vai percebendo uma relativa de queda e a maioria das pessoas atribui isso ao avanço da vacinação. Quer dizer, a vacinação vai protegendo as pessoas do contágio, mas principalmente das internações. Com a queda na ocupação dos leitos nos hospitais, né? Que estavam lotados por doentes da COVID-19, os governos começam a reabrir. Reabrir serviços públicos que geralmente envolvem aglomerações humanas. Como, por exemplo, as voltas-aulas que se deu em milhares de cidades dessa semana. Mas tudo isso tem consequências, já que o vírus está ativo, circulando e acumulando variantes altamente contagiosas. E países onde se relaxou demais, depois da vacinação, estão tendo que recuar, conforme os hospitais voltam a lotar. Doutor Marcos, nessa altura do campeonato, está cada vez mais difícil convencer as pessoas a abrirem mão da escola dos filhos, do lazer em bares e restaurantes, do réveillon, do carnaval, e até de participarem de grandes manifestações. O senhor acredita que estamos seguindo no ritmo certo de reabertura? Não, claramente, o que a gente tem percebido é que esse decréscimo, que tem sido bastante significativo, mas ele ocorre em cima de um patamar extremamente elevado. Nós estamos, em abril, maio, com o número de casos, vamos por, indecente o número de casos. Nós temos ainda a maior incidência por 100 mil casos do mundo, por 100 mil habitantes. Nós temos, no nosso país, foi onde a epidemia foi pior controlada, foi feita uma bagunça com a epidemia aqui no Brasil, não houve um enfrentamento adequado, é uma guerra sanitária, não houve um enfrentamento adequado, já que não houve uma condução uniforme no país, visto que a própria presidência se negava a fazer esse papel, que era fundamental, e não colocou à disposição dos estados forças que pudessem ajudar a você a controlar, a fazer lockdown, etc. Com isso, nós tivemos uma epidemia com números muito elevados, e ainda hoje os números são bastante elevados. Caiu bastante? Caiu sim, tem caído, mas ainda hoje nós estamos igual o pico do ano passado, quando estava tudo fechado. É precoce para abrir tudo, é muito precoce, não só porque nós estamos ainda com número elevado, mas principalmente com a chegada de novas variantes, que mostram-se que não são controladas por algumas vacinas. Por exemplo, a vacina Pfizer, que é considerada a melhor, que produz maior eficácia, nos Estados Unidos, usando Pfizer em toda a população, volta a subir o número de casos de maneira importante. Isso porque a variante Delta, que é a variante que hoje prevalece nos Estados Unidos, no México e na Europa, ela mostra-se resistente à vacina, não consegue segurá-la com uma única dose da Pfizer. Então, as pessoas que tomaram uma dose, tem 10% apenas de proteção, o que mostra um estado bastante ruim em termos de controle vacinal. Então, por isso, é necessário ainda um pouquinho mais de cautela, porque a variante Delta está chegando agora aqui entre nós, e o número de casos já diminui, o decréscimo do número de casos nesse momento, podendo rapidamente começar, começar a recomeçar a subir, e aí nós outra vez vamos falar em restrições econômicas, sociais, devido a esse processo todo. Mas é um risco que pode acontecer. Sim. Se fosse um país que tivesse gerido de uma forma mais cuidadosa a pandemia, tivesse reduzido significativamente a circulação do vírus, talvez até desse para sentir a queda de contágios e mortes como um bom sinal. Mas como aqui a gente está num patamar absurdo, acima de muitos países do mundo, fica complicado realmente estar abrindo dessa forma, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro chegou a falar em um evento de quatro dias de festas nas ruas. Conforme toda a população vai sendo imunizada e novas variantes vão surgindo, a doença vai se tornando endêmica, como aconteceu com outras, como a influenza. Como o senhor imagina o cenário de convivência com isso? É, a impressão que nós temos pelo alto contágio que o Covid faz na população, é que nós vamos ter que conviver com essa doença, sim, de uma forma endêmica, como você referiu às doenças virais, tipo H1N1, H3N2, vírus B, em que nós vacinamos toda a população todo o inverno. É provável que isso ocorra também. Então, ela vai persistir entre nós. É uma doença que agora, depois de um contágio tão intenso que a humanidade teve com ela, ela vai atingir níveis muito menores após o controle dessa epidemia, mas ela vai persistir e, provavelmente, nós vamos ter que vacinar-nos anualmente contra a Covid-19. Até pode ser, com a tecnologia já presente, que ela faça parte, é dentro do conteúdo vacinal da vacina da gripe, que são vários vírus juntos, talvez adicione-se apenas a Covid-19 e faça uma vacina única que possa ser aplicada uma vez todo o inverno. E nós vamos conviver com essa doença, sem dúvida nenhuma. Engraçado o senhor falar isso, eu não tinha pensado nessa hipótese, mas, como já se fala em vacinações periódicas, tem gente que fala até num catálogo fixo de vacinas. Se a Butanvac, por exemplo, confirmar eficácia e segurança, ela seria uma candidata mais adequada para a campanha nacional de imunização, já que seria um nacional, absolutamente nacional. E fala-se também que a AstraZeneca, a vacina da AstraZeneca, seria uma certeza nesse catálogo a médio prazo, assim como as pessoas poderiam comprar a sua vacina preferida na farmácia. Como o senhor vê esse cenário? Isso se confirma? É, o que está acontecendo hoje, até alguns estão falando em terceira dose, uma porção de coisa assim, é que acontece o seguinte, as produtores de vacina, principalmente as multinacionais, como a Pfizer, como a AstraZeneca e outras multinacionais, que estão, a Janssen, que estão produzindo vacinas em quantidades enormes, daqui a pouco a clientela vai se esgotar. E a produção, ela está sendo feita em quantidades enormes, não só por essas, como outras estão entrando agora no mercado, nem os testes, alguns testes clínicos começaram, mas nem foi utilizado ainda para valer. Isso significa que o ano que vem nós vamos ter uma oferta enorme de vacina. Isso tem uma vantagem, a vantagem de você ter disponibilidade de vacina, seja nas clínicas públicas ou privadas. Mas o grande problema é que eles vão tentar influenciar para que a gente vacine muito mais do que deve. Então, já estamos falando em terceira dose. É importante? Não neste momento. Neste momento, nós vamos fazer que todos tomem duas doses. A partir daí, nós podemos conversar se é necessário for. Mas se nós vamos ter vacinas anuais, a terceira dose será a vacina anual do ano que vem, por exemplo, no inverno do ano que vem. Então, de fato, nós vamos ter que conviver com vacinas, diferentes tipos de vacinas que possam ser utilizadas. Provavelmente, as vacinas produzidas aqui no Brasil serão mais utilizadas no Brasil, até por questão de custo. Nós teremos custos menores. As clínicas privadas devem ter vacinas em todos os lugares, mas as públicas devem ter vacinas, vacinas produzidas aqui, que permitirá que nós possamos administrar gratuitamente para toda a população uma vacina que é segura, eficaz e mais barata. Então, essa possivelmente será o futuro, seja da Butanvac, seja até da própria Coronavac, que está sendo produzida aqui agora. Algumas prefeituras, algumas localidades estão criando mecanismos para impedir que as pessoas escolham a marca da vacina. Isso geralmente ocorre por conta de negacionismo, ou desinformação mesmo, ou opção, às vezes até ideológica da pessoa, de escolher uma marca ou outra. O senhor acredita que, para combater esse tipo de desinformação, essa medida é adequada ou tem que ser diferente? Não, neste momento não. Neste momento, como está havendo falta de vacina, nós precisamos urgentemente vacinar todo mundo com duas doses. A vacina que vier vai ser a vacina que tem que ser tomada. Ninguém pode escolher, deve escolher, porque nós não temos opção neste momento. É a vacina que você vai no posto, a vacina que tiver você vai tomar. Seja ela da AstraZeneca, seja ela da Coronavac, seja ela da Pfizer, até a Janssen que está chegando agora, que elas podem ser aplicadas. Mas nem pense nesse momento de escolher que isso, primeiro, é inadequado, é inadequado. Segundo, as vantagens de uma sobre a outra não são enormes. Todas elas têm a principal vantagem de evitar casos mais graves. Todas elas funcionam muito bem para isso. E terceiro, é uma questão de solidariedade. Quanto mais rápido nós atingirmos a 80% com duas doses, mais rápido a doença acabará. E com isso nós protegeremos as pessoas que não podem se vacinar, pessoas que têm mais desvalidas, que têm comorbidades, que têm dificuldades. Nós nos protegeremos nos vacinando. Então, isso é uma questão de solidariedade. Tem que vacinar quem vier. O ano que vem, talvez as pessoas possam escolher. Eu ia perguntar para o senhor o seguinte, que a minha dúvida, na verdade, é se o que os governos estão fazendo, que é colocar as pessoas no fim da fila, conforme elas assinem o documento na hora da vacinação, de que preferem uma outra vacina, se essa medida é uma medida adequada? Eu acho que sim. Educativa, né? Educativa. Mais educativa que adequada, né? As pessoas não têm que escolher agora, né? Eles estão recebendo a vacina de graça, a vacina do governo. E o que nós precisamos é que todos sejam vacinados. Não estão se falando em nome de vacina. As pessoas que ouvem muito a imprensa, e todos nós divulgamos, até por questão de uma eficácia contra a infecção, umas melhores que as outras, tudo. Mas nesse momento não é isso que vale. O importante é vacinar as pessoas para evitar mortes e a população toda estar vacinada quando você atingir 80% de proteção, que é chamada imunidade e rebanho. Nós temos que atingir isso o mais rápido possível para acabar essa epidemia. E se as pessoas começarem a fazer isso, nós não vamos conseguir. Sim. É muito difícil, doutor, elaborar medicamentos de combate ao vírus, né? Pelo que eu tenho percebido. Mas tem tentativas, né? De criar soros, por exemplo, inclusive no Instituto Butantan. Como que o senhor imagina a evolução do tratamento, a doença no futuro próximo? Existe a chance da Covid ser tratada, como se faz com a gripe, para reduzir os impactos? Veja, o tratamento é extremamente difícil para qualquer doença por vírus aguda. Por quê? O vírus tem uma característica diferente dos outros micro-organismos, bactéria, fungo, proteínseos, que ela, para viver, ela vive dentro da célula humana. Ela não tem, não é uma, vamos supor, um agente que vive sozinho, isolado. A bactéria, por exemplo, ela tem uma vida só, tem uma parede, tem uma cápsula, tal, tal. Eu disse, eu crio um antibiótico que destrói a parede e mata a bactéria. No vírus, não. Porque o vírus está dentro da nossa célula. Se eu quiser matar o vírus, eu vou matar a célula humana. Então, qualquer medicamento para matar vírus é um medicamento potencialmente tóxico. Então, o que nós usamos contra o vírus? Nós usamos para atuar na fase de reprodutiva genética do vírus, para evitar que ele se reproduza. Nós não matamos, mas nós evitamos a reprodução e quanto menos vírus disponíveis, maior a chance de se evoluir bem. Isso só tem sucesso quando a doença viral é crônica. E a gente fala HIV, hepatite, de um modo geral, que você pode dar o medicamento por muito tempo e o vírus não fica em circulação, fica em quantidades baixas e a pessoa fica bem. Se é questão da hepatite, não vai levar a lesão hepática. Se é questão do HIV, não vai levar a lesão da parte imunitária. E a pessoa vive muito bem a vida toda com o vírus. No caso de doenças agudas, como as doenças gripais, as doenças agudas, o vírus não dá tempo de fazer isso. Porque para você ter um medicamento que atue contra o vírus de maneira adequada, vírus agudo, você tem que dar nas primeiras 24 horas que você foi infectado. E o diagnóstico é muito difícil de fazer nesse momento. Nós temos um medicamento, por exemplo, que é usado para doença viral, tipo H1N1, que chama o Z-Otomivir. Só que nós fizemos estudos e foi mostrado que ele só tem eficácia quando dá no começo. Aqueles que tomaram o Z-Otomivir depois do primeiro dia, não tiveram nenhum benefício do uso desse medicamento. Então, é muito difícil a gente encontrar um medicamento e até por questões até de custo mesmo, que eles seriam caríssimos, para dizer assim, que atuasse contra um vírus como o vírus do coronavírus. Por isso que a gente prefere que as pessoas façam as medidas e ficam calmas e as medidas de controle. Já o soro é diferente. O soro, o que acontece? Você usa um soro com anticorpos já pré-produzidos anteriormente. A gente usa soro em várias doenças. Quando você dá o soro, quando o vírus está em atividade, nós já introduzimos, não é necessário que o organismo forme os anticorpos, que demoram algum tempo. Você já põe passivamente os anticorpos, que de uma certa maneira antagonizam a disseminação do vírus. Os soros podem ser adequados, principalmente quando a doença está entrando numa atividade importante. É um mecanismo de uso de soros que é usado em muitas doenças infecciosas e pode ser usado com sucesso na infecção para o coronavírus. A experiência, essa experiência tumultuada da gestão da pandemia no Brasil, ela muda alguma coisa entre os sanitaristas? O que os profissionais de saúde, por exemplo, aprenderam com isso? Hospitais, os profissionais mudaram muito com esse trauma, doutor? Veja, nós, diria para você que nós sabemos o que fazer, o que aconteceu, que nós tivemos dificuldade de fazer o adequado por uma absoluta falta de coordenação. Quando você tem uma guerra, vamos pensar uma guerra armada que tem aqui um país entre em guerra, o que você faz? É chamado, o nosso corpo, o organismo, o país, de uma certa maneira, se defende. Para se defender, ele organiza a defesa. Olha, nós temos tais fragilidades, nós temos tais pontos fortes, nós precisamos fazer um protocolo de como evitar a entrada do inimigo aqui, a colar, colocamos a defesa aqui, colocamos a defesa a colar e se tivermos que fazer uma outra coisa, nós fazemos assim, ou seja, precisa haver uma coordenação central. A mesma coisa acontece com uma doença, com uma guerra sanitária. Você tem um vírus que é o nosso inimigo nesse momento, você precisa usar protocolos, protocolos diagnósticos de saber se a pessoa está infectada, se uma pessoa está infectada, como eu faço para não infectar outras, então eu faço o que a gente chama pegamos, fazendo exames nas pessoas contactantes para evitar que o vírus se propague, aquelas que forem positivas você isola e vai fazendo todos os contactantes que a gente faz, vai buscar rastrear a infecção por vírus, depois disso você tem protocolos de tratamento, o que você tem que fazer, como você tem que fazer, protocolo de seguimento e até de vacinas e de imunização. Isso não foi feito. Como isso não foi feito, você ficou na mão. Então, ou seja, o nosso país, que é um país considerado dos mais ricos do mundo, está entre as dez maiores forças econômicas do mundo, ele não entrou para adquirir vacina, não fez nenhum protocolo, o presidente várias vezes falou isso não, tem que usar, tem que deixar a pessoa ficar doente e infectar, o que acontece? Tentar atingir a imunidade e reemblanho mais rapidamente à custa de quantas mortes? Quantas mortes aconteceram que poderiam ter sido evitadas? Na epidemia, a pandemia que aconteceu há 100 anos atrás, que foi pelo H1N1, que hoje nós convivemos com ele ainda, nós tivemos no mundo que tinha 1 bilhão e 800 milhões de habitantes, nós tivemos 500 milhões de casos com uma mortalidade indecente, chegando a quase 100 milhões de pessoas morreram numa população de, vamos supor, quase 2 bilhões, é uma coisa absurda. Se você fosse fazer a mesma coisa agora, atingir a imunidade e rebanho, certamente nós teríamos mortes aqui, mais de 400 milhões de mortes no mundo, o que é uma coisa inaceitável, seria morrer duas vezes o Brasil com isso aqui. Por isso que a estratégia de você evitar de uma maneira global, contato, circular, evitar transmissão, ou seja, essa defesa, utilizar a defesa ambiental para fazer isso é adequado. Só que o nosso governo não achou isso, então expôs a população a riscos inimagináveis e as mortes ocorreram aí. Veja só, nós estamos chegando a 600 mil mortes, vamos passar disso no país. Veja quanta, isso é uma geração inteira que foi perdida, quantas crianças órfãos da Covid nós temos hoje por aqui. Isso tudo é devido a uma política insana, inadequada e criminosa realizada no controle dessa doença. Então, é por isso que nós temos maior incidência por 100 mil habitantes do mundo, do mundo, e sendo um país relativamente privilegiado. Os africanos não têm vacina ainda, até a maior parte deles não têm vacina, né, mas, e nós estamos fazendo isso, é como se nós não tivéssemos tido vacina, agora, felizmente, nós tivemos, temos um pouco mais de vacina, com produção nacional, importando alguma coisa, estamos tendo, e podemos chegar, ainda estamos com 20% da população vacinada, mas como nós temos muita gente infectada, então, isso pode ser que em 3, 4 meses nós possamos atingir próxima imunidade de rebanho, e nós podemos pensar de uma maneira respirar mais tranquilamente o ano que vem, sem dúvida nenhuma. certo, o senhor falou das perdas, e eu imagino também as perdas de profissionais de saúde, que foram grandes, tudo é muito prejuízo, sem falar no impacto que teve na economia, no impacto que teve na educação das crianças, quer dizer, é toda uma geração atingida por uma série de danos graves, e aí, aproveitando a deixa, eu queria perguntar o seguinte, outra pesquisa, uma pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP mostrou como o governo federal agiu de forma sistemática para impedir o controle do vírus e garantir um alto contágio para uma suposta imunidade coletiva mais rápida. Inúmeras portarias, decretos, pronunciamentos do presidente, projetos de lei, regulações, em geral, foram criadas para impedir medidas protocolares contra a pandemia, impedir que os governadores tomassem as medidas, entrou-se na justiça contra essas ações. Agora, essa documentação levantada pela Fundação de Saúde Pública está sendo utilizada pela CPI da COVID, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai instigar a gestão da pandemia para analisar eventuais responsabilidades por mais de meio milhão de mortes, como a gente já tem aí. O senhor considera relevante levantar responsabilidades por essas políticas públicas que direcionaram a gestão da pandemia no Brasil? Veja, nem precisaria de CPI para saber o que aconteceu. Em todos os pronunciamentos do senhor presidente é contra o controle. São pronunciamentos criminosos. Falta sem educar a população, sem dar o exemplo para a população. Ou seja, o exemplo ruim. Isso fez com que pessoas confundissem política com a saúde pública. então alguns que torciam para ele, que o elegeram, ele foi eleito no país, muitos achavam que ele estava certo sem imaginar que a vida deles estava correndo risco. Quantas pessoas que seguiram o senhor presidente, até política e outros mais, não usamos mais, morreram. Até uma pessoa muito chegada ao presidente, um grande empresário, ele não teve dúvida, se infectou, infectou a mulher, infectou a mãe, só que a mãe morreu. E ele, de uma certa forma, tem que ser corresponsabilizado pela morte da mãe. Porque foi por causa desse tipo de conduta irresponsável que acontecem essas coisas. Então, é uma coisa que as pessoas, o bem maior nosso é a nossa vida. E se nós colocamos nossa vida em jogo por absolutamente nada que você podia proteger, para que nós estamos fazendo aqui? Então, essas pessoas colocam, claro que a economia é importante, que a gente vive também com recursos, mas aqui nós não estamos numa guerra econômica, nós estamos numa guerra sanitária. A parte econômica vai ser corrigida quando você corrigir a parte sanitária. Não adianta você tentar investir na parte sanitária econômica quando a parte sanitária está explodindo e as pessoas morrendo e tem que fechar outra vez tudo. Esse vai e vem de fechar, abrir e abrir exatamente por uma falta de visão de perspectiva sanitária. Se você acabar com a epidemia, o mundo vai voltar ao normal. não volta ao normal enquanto vai à epidemia. Não adianta abrir tudo agora e daqui a pouco explode essa variante delta aqui. Todo mundo tem que voltar para casa outra vez, tem que ficar quieto. Então, ou seja, a maneira que está sendo conduzida é errática, inadequada, irresponsável. Como o senhor falou, a gente só faz prolongar ainda mais o sofrimento da pandemia. E outra coisa também, quando o senhor citou o exemplo, eu me lembro de notícias de pessoas próximas ao gabinete da presidência da república que morreram. Pessoas próximas ao gabinete da presidência da república que foram internados. E o próprio palácio tentou omitir essa informação, mas acabou se descobrindo. Então, quer dizer, tem responsabilidades aí. Uma pessoa que é um servidor público muitas vezes, obrigado a estar ali e que foi colocada em risco. Não só foi colocada em risco, como sofreu a consequência. É isso mesmo. Vamos encerrando aqui, mas eu me lembro de uma outra pesquisa que saiu recentemente de sanitaristas da USP que apontam para uma baixa vacinação nas periferias, justamente entre as pessoas que trabalham em serviços considerados essenciais, supermercados, essas coisas, e utilizam mais o transporte público lotado e que sofrem mais o impacto da pandemia, porque as mortes foram em grande maioria em regiões periféricas. A princípio, se atribuiu isso à prioridade dada a vacinação por faixa etária e para profissionais de saúde, o que acabou atendendo principalmente a classe média dos bairros centrais. Agora, se observa que com o avanço da vacinação entre pessoas mais jovens, ainda é muito baixa a vacinação nas periferias, doutor. O senhor acredita que estamos fazendo alguma coisa errada em relação às pessoas mais pobres? Não, o que aconteceu é que no primeiro momento era necessário acontecer o que aconteceu. Vamos supor, ocorreu. Quem morria mais serão os idosos. Com a vacinação dos idosos, a mortalidade diminuiu acentuadamente nesse grupo. Aí se vacinou as pessoas que eram expostas que são os profissionais de saúde. A partir daí, a periferia deveria ser privilegiada a partir desse momento. Professores necessariamente precisam vacinar porque senão não volta às aulas mesmo, eles estão vacinando, mas tem que voltar. Eu estou sabendo, inclusive, porque vão chegar agora mais vacinas da Janssen, que é uma dose só, que essas vacinas vão ser todas redirecionadas a moradores de rua, a região da periferia, que aí é uma dose só porque isso é uma população mais difícil de você achar para duas doses. Então, é necessário mesmo. a periferia precisa, onde se morre mais, que são pessoas com maiores dificuldades de acesso, é onde você deve vacinar prioritariamente. Agora, nós estamos descendo por idade, já estamos chegando a uma faixa etária de bastante jovens, quer dizer que é possível, agora todos que estão acima dessa faixa podem se vacinar. O que falta, talvez, é posto de saúde, oferta, o que é necessário nós estimularmos que isso ocorra e vacinarmos todos aqueles que ainda não estão vacinados, é fundamental isso. e priorizando nesse momento a periferia porque é onde está se morrendo mais hoje. Então, na verdade, doutor, uma coisa que eu andei vendo sobre essa pesquisa, que é uma pesquisa que avançou para esse segundo momento, em que a vacinação chega à periferia, mas ela não está alcançando as pessoas. E aí se acredita que pode haver um problema aí de desinformação, negacionismo, pode ser também que as pessoas estão com dificuldade para ir se vacinar por conta do trabalho, às vezes o trabalho informal que levam. Quer dizer, tem alguma coisa aí que está dificultando o acesso das pessoas à vacina. Talvez até o funcionamento dos postos não se sabe. Da sua experiência, o que o senhor imagina que possa estar acontecendo aí? Eu acho que é isso que você falou, são esses fatores. O que é necessário no entender é que hoje o médico de família, os pessoais das UBS, eles têm que ir na casa das pessoas, têm que procurar para vacinar. então talvez tenha que ir mesmo, tem que ir pessoalmente, chamar para vacinar, trazer para vacinar, eu vi que tem algumas iniciativas nesse sentido, e buscar as pessoas, visitar o profissional de saúde do bairro, vai lá procurar, vacinar, mostrar a importância, nós temos que ser persuasivos para que isso ocorra. Eu acho que tem que buscar as pessoas que têm maior dificuldade. A gente tem experiência disso em lugares de difícil acesso, como na Amazônia, até para outras doenças como a Lá, a gente ia lá no fundo, andava 10 quilômetros para pegar uma casa para poder atuar para evitar a doença especificamente. Isso é necessário que se faça agora com muito maior intensidade para evitar mortes, principalmente nas maiores aglomerações onde a transmissão é muito mais fácil. É necessário que os profissionais de saúde vão até lá para estimular a vacinação, para mostrar a importância e trazer as pessoas que possam ser vacinadas. Está certo. A gente podia, depois de mais de um ano de pandemia, a gente poderia estar em uma situação melhor. Poderia realmente estarmos, como alguns países estão, que começam a se preparar de forma mais consistente para uma reabertura, para uma flexibilização, porque já se vacinaram de forma mais avançada, porque mantiveram protocolos unitários, coordenação governamental, e nós não tivemos nada disso. Então, a gente está com um avanço da pandemia ainda muito titubiante. A gente ainda tem muita dificuldade. Temos um perto de mil pessoas hoje morrendo por dia, o que é um número muito alto, que equivale ao pico que a gente teve no ano passado. Mas a gente começa a perceber também que vamos ter que conviver com uma série de protocolos, vamos ter que nos habituar a uma série de hábitos que vieram com a pandemia, assim como não vai dar para se mergulhar de cabeça nas aglomerações, como era antes. E conviver agora com essa doença, se preparando para as possibilidades que virão aí de tratamento, de vacinação. Eu acho que foi bastante esclarecedora a sua entrevista, doutor, e agradeço muito a aceitação do convite para falar com a gente. Prazer em falar com você e à disposição para novos momentos que foram necessários. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.